Aplausos Esses são os 4 primeiros, deixa eu ver ali o top 5, repasse e adiabra a moça Aí o Ítalo, é top 4 E o ouvido feito o rolling shot e foi embora o garoto Já vai tentando se despedir, se dá para mim o ouvido na 22 Aplausos Categoria Aplausos A noção que basta a mano Aqui não, lá de perto Não serve se pôr de lado, aqui não tem serventinha de ônibus. Cicleta não quer pôr! Acordou, Cicleta não quer pegar. É, não vou ver como é que não ouviu, dá vergonha do leite e já chovou com a cruzadeira. Voltou na mochila? Não voltou pra aqui. O segundo pilotão, aliás, o segundo pilotão é do terceiro colocado em diante. O top 2. ём essa vez! A etapa é na estrada como palavra. Abelha-la a prazer do milho, e esse abril será passado. Arrependa-valho, caia muito bom com o calculations, É tudo aí, a amarela da entrada de compra Ah, só você! Oh, meu moleque! A gente está bem! Estou lá de fora porque é difícil A gente está bem, acelerando os outros que podem Descer o terceiro que está estrando ali no bódio Assim, arrancando o bódio Ah, sim! Arrancando o bódio Oh, garoto! Descerradinha! Até o nome é dele! É churrascaria! Ideal! A gente está bem morto! Aí, meu jovem! Tô mais uma vez pra abrir mais uma volta! Feito o joveiro bizaroso! Aí, vem o Rodrigo! Pronto! Pronto! Dona! Caralho! Pai! Prago! Pai! A empresa aí! Pai! 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 Muito bom piloto que virem combatendo nas categorias de FIFS esta tarde e hoje é com você, Paulo Moraes. Show! Muito obrigado. Que beijo. O segundo peloção do 93, que é o do quê? É o risco do 06. O garoto não tinha nada de sorte. Vou morar aí. O segundo pelo atrás. O 06. Voltando agora, a roda, a roda ali é do piloto 020. O garoto 03. É de acostumo. É de acostumo. Não está certo. O dos microfones está cortando nem o outro não. O problema é errado, não está certo. Ele tem que me ajudar, né? O Sino mais um, a perna, o eixo, tudo, vai com fome, a leitura dos, a cima dos, a cima dos dedos. E o Yoni agora embostou de meio, olha lá, volta sim, tem chance real de duas voltas para o final, são apenas dois giros 360 na pista do meu Pichaná, a pressão é de acertar o pão, e acertar o pão, e aí passando o top 2, o garoto da motocicleta 96, não está aqui, não está aqui, o Yoni agora vem para cima deles, vem que vem, que vem contudo o garoto, Vasca, Wefcar tem que se começa a pôr um lar e mais a volta do sucesso, devا entrar nessa briga, última volta para o Júlio, não, Júlio, vc, se manter em pinhecer água e o fim, deu 1,2, não, é a última volta. Obrigado. Categoria 1 vem fódio, aqui vem ele, Rubin de King, sobe o tema da vitória que a gente vai receber um motocicleta, com um motocicleta, em terra cearese, João João Pinto, é o 9 da moça. O 9-2 motocicleta, a 9-6, ali vem ela, não tem. A gente deve ter problemas com a motocicleta. Isso pode mesmo. A motocicleta é a Digneiro Vimачa, o 9 in-3ette de defesa, o 9 in-3ette de defesa, ele chama-se no pórmio, é o top 5 garoto da 09 Joe, Obrigado meu DJ Meu DJ Marquinhos, muito obrigado Ali estão alinhados Os pilotos da Nacional Brau E eu deixo